Os eventos climáticos chamam a atenção e aumentam as discussões sobre finanças verdes no mundo, com destaques na Ásia, na Europa e até aqui nos países do Mercosul. É uma pauta de preocupação no Banco Central, será uma pauta de preocupação no Banco Central, acho que independentemente de qualquer governo. E quando a gente olha daqui para frente, a gente fica pelo menos um pouco mais tranquilo, porque não é uma pauta só do Brasil, você vê vários outros países da América do Sul também com pauta de sustentabilidade dos seus respectivos bancos centrais. Vários dos países têm compromissos públicos com essa agenda de sustentabilidade, então não vai ficar só nisso. E a gente espera, e pelo menos aqui nós dois temos essa expectativa de que isso vai crescer nos próximos anos bastante. É, e precisa crescer, dado o cenário, dado o constante anúncio lá do IPCC sobre quais são os desdobramentos caso não cresça. Só que assim, ainda mesmo que de fato tenham muitos esforços e venham das grandes economias asiáticas, da União Europeia, Mercosul, as grandes economias estão colocando isso como esforço, os resultados ainda são considerados tímidos, existem múltiplos desafios. Então, é como você falou lá no início, né? Assim, chegou-se a um crescimento relevante de quanto de dinheiro estava sendo destinado para pautas sustentáveis, e ainda assim precisava chegar, sair de um trilhão para cinco nos próximos três anos, que é um crescimento bastante representativo. Então, precisa de fato ser uma política bem ativa. E aí, a situação econômica atual, ela coloca meio que um cenário de dúvida, né? Porque a gente está falando de um cenário de inflação e consequente alta de juros, que tem diminuído o incentivo para investimentos mais alternativos, digamos assim, de forma horizontal, né? A gente falou aqui em um episódio sobre a questão do mercado de tecnologia, o mercado de finanças verdes não é diferente, então você vê o dinheiro fugindo para ativos mais seguros, mais comuns, fora do mercado ali, que poderia privilegiar o mercado de finanças verdes. Então, existe essa preocupação de como o cenário econômico atual pode afetar o desenvolvimento ali da busca por financiamento para a transição. Mas existe também, né, gente que vê isso como oportunidade, então você já vê o Banco Central, o europeu, por exemplo, falando que tem que acelerar mais ainda, porque agora não é mais só uma questão de finanças verdes, não é mais só uma questão de transição ou de preocupação ambiental, virou uma questão de soberania, porque eles veem a transição verde como uma forma de deixar de depender do gás e do petróleo russo. Então, pode ser que isso gere alguma movimentação até mais rápida, não se sabe, pelo menos na Europa. Mas não se sabe, o fato é que agora a situação econômica está sendo até de alguma forma preponderante na discussão de como vamos financiar a transição verde. Então, tem ali um pontinho de discussão, um pontinho de alerta. E a outra grande discussão é uma discussão de greenwashing, né? Inclusive, a gente fez um vídeo aqui, vai aparecer o link para vocês clicarem, explicando em mais detalhes o que é greenwashing, mas via de regra, né? A definição mais simples é que é uma maquiagem, né? É você perceber, as empresas, inclusive do sistema financeiro, perceberem que o consumidor está demandando produtos e serviços sustentáveis e construir estratégias e anúncios de marketing para parecer que está fazendo esse movimento, quando, na verdade, as ações não têm resultados práticos ou não são colocadas em prática. Então, existe uma preocupação grande de que, na verdade, além disso ser uma prática problemática do ponto de vista até ali do próprio consumo, né? A pessoa está sendo enganada. Existe uma preocupação de que isso está mascarando o quanto a gente está avançando ou não, né? Você fica meio que sem referência. Se parece que está avançando e não está avançando, a gente não consegue, de fato, ter noção do quanto pode ser problemático no futuro essas intempéries climáticas. Então, tem esses dois grandes obstáculos, assim, como financiar. Já era um grande obstáculo em um cenário econômico agora de inflação e juros altos. Fica ali o ponto de interrogação do que vai acontecer. Existe a preocupação com greenwashing, de como combater greenwashing. E esse combate, né, está sendo discutido com taxonomias, com demanda por regras de que instituições financeiras, né? Pelo menos no sistema financeiro. Que as instituições financeiras divulguem informações sobre seus portfólios. Então, você vê a União Europeia, Singapura, China, construindo esses mecanismos. O próprio Brasil buscando, né? Tentando desenvolver esses mecanismos para combater o greenwashing, porque ele é um problema sério. Mas são esses dois, assim, do ponto de vista principalmente do sistema financeiro, esses dois desafios têm chamado bastante atenção. Quando você sai do sistema financeiro, tem outros. Mas, assim, pelo menos, nem só de problemas, né, vive a discussão. E existe um grande potencial que está sendo apontado na aplicação de tecnologias, de inovações, para conseguir superar esses desafios. Tanto de financiamento, quanto de greenwashing. Então, vários países focando em aplicar essas inovações tecnológicas da quarta revolução industrial, assim, é... Internet das coisas, inteligência artificial, big data. O próprio blockchain, que é o mais polêmico, né? Porque, dependendo de como ele é aplicado, ele não é sustentável, mas pode ser. É um... Existe um foco na ideia de que essas tecnologias, elas podem facilitar, né? Tornar... Diminuir custos, se tornar mais eficientes, facilitando o processo de financiamento. E elas também podem ser aplicadas para supervisionar, né? Para garantir que, de fato, as promessas de iniciativas verdes estão acontecendo. Então, você vê, né? Existem casos já de uso de inteligência artificial e internet das coisas para viabilizar a adequação de portfólio de investimento às metas, né, ambientais, aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Também tem o uso de redes centralizadas, né? Blockchain, para rastrear riscos ambientais e climáticos em transações financeiras. E aí, elas só são autorizadas se respeitarem a taxonomia. Então, existe um foco em termos esses obstáculos, mas também temos uma inovação tecnológica acontecendo em alta velocidade que pode ajudar a superar esses obstáculos. Então, tem muita coisa acontecendo nesse mercado. É muito importante, considerando a atual situação climática. Então, a gente tem que acompanhar, e aqui no Castas a gente vai continuar fazendo isso. É só você se inscrever no canal, ativar o sininho e continuar acompanhando. Até semana que vem. Acompanha aqui. Tchau, tchau.